A atriz Bruna Marquezine tomará a importante decisão após o fim da novela Deus salve o rei. A atriz Bruna Marquezine está vivendo um desafio na carreira profissional. A morena tem sido alvo de inúmeras críticas nas redes sociais e na imprensa por conta da interpretação na novela da Sete Deus salve o rei, exibida pela TV Globo. Diretores e colegas de profissão de Bruna têm defendido a atriz em entrevistas. Além desses comentários, outro bochicho vem chamando a atenção dos profissionais da emissora nos bastidores. De acordo com informações do jornalista Flávio Rico, Bruna deve tomar uma importante decisão após o término do folhetim do autor Daniel Adjafre. O que dizem nos corredores da Globo é que ela deixará o Brasil e se mudará para Paris na metade do ano. O namoro com o jogador Neymar J.R. engrenou de vez e ela não pretende mais se separar do amado. O casamento também não deve demorar a acontecer entre os jovens. Bruna Marquezine revela o nome da filha. Bruna Marquezine, atualmente protagonizando a novela Deus salve o rei com a personagem Catarina, uma vilã, falou como se imagina futuramente em entrevista para Giovanna Elbank no canal dela do Youtube. Não idealizo uma carreira no exterior, quero trabalhar aqui ou em qualquer lugar do mundo onde eu tenha a oportunidade de aprender, conhecer diretores, atores, pessoas que eu admiro. Eu tenho sim vontade de morar fora, mas eu com certeza me vejo com filhos. E eu sempre tive a sensação de que seria mãe jovem. Não tô planejando, afirmou. Na sequência, a esposa de Bruno Gagliasso quis saber se Bruna já tinha nome preferido para colocar nos futuros filhos. A tudo combinado com Deus já, eu vou ter gêmeos. Um casal. Um dia falei para o Neymar, quero ter gêmeos. E ele, meu sonho. Falei, um menino e uma menina. E ele, meu sonho. Fechou. Já visualizei as crianças, o menino e a menina, mandei para Deus. Tá tudo fechado, tudo marcado. Já pensei várias vezes em nome, por muito tempo, o nome da menina era Sofia e ainda é. Falei para o Neymar que amava e ele, caraca, eu amo esse nome. E pro menino, gosto de Luca, mas ele já tem Davi e Luca. É muito Luca na vida de uma pessoa, aí acho que perdi o Luca, brincou a jovem. Tchau, tchau.